Quando se bebe uma cerveja, dificilmente se pensa na importância de encontrar um ponto de equilíbrio, mas é precisamente esse meio termo que é transferida do produto para as cenas do dia a dia, sem moderação no humor, um modo da campanha inspiradora criada pela DDB Chicago para a Bud Light. É esta a escolha do fundador e diretor criativo do Clube Criativo, Francisco Pedreira, como sempre, em parceria com o Clube da Criatividade de Portugal. Olá, eu sou o Kiko Pedreira, sou um dos sócios fundadores e diretores criativos do Clube Criativo e decidi ir ao baú, trago uma campanha de 2010 da DDB Chicago para a Bud Light. É uma campanha que está muito focada no conceito Not Too Heavy, Not Too Light, que é um conceito muito acente em características de produto, mas que quando transportado para insights e momentos reais do dia a dia, ganha uma nova dimensão, principalmente porque recorre a exagero e consegue uma das coisas mais difíceis de fazer bem na nossa indústria, que é o humor. Escolhi esta campanha porque, número um, porque foi a primeira coisa que eu me lembrei quando recebi este desafio. Número dois, porque eu rio-me sempre que a vejo, ainda agora a revi e foi como se fosse a primeira vez. E número três, porque rir é sempre boa ideia. Espero que gostem e espero que de alguma forma este vídeo anime o vosso dia. Obrigado!